A união perfeita entre o homem e máquina É DJ Ricardo e Novo Oriental DJ Ricardo e Novo Oriental A dupla sensacional Vamos se ligar legal gente, está só começando a nossa onda Sonda Oriental fazendo a festa e a gente é toda Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Descubra o sol Pra se ligar legal gente, está começando a nossa onda Começando a nossa festa, hoje aqui o Sul Oriental Depona pra você, vamos lá Um show de sol DJ Ricardo e Novo Oriental Vem você, como é que é, e aí Desde nessa festa eu fui Pra me encontrar com você E me encantar com você Oriental Oriental E no comando quem faz a festa aqui, legal DJ Ricardo e Comando o Sol Parceiro Juninho lá de um parceiro branco Grande Graxinha, todo mundo, legal Toda a turma curtindo com a gente hoje Fazendo a festa aqui A força máxima do Sol Sua a gente me encanta E aí Descubra o Sol Parceiro careca com a gente, toda a família oriental Tá ligada com a gente, toda a família Tá curtindo aqui o Sol da Máquina Descubra o Sol Olha o Sol do Oriental Dois, três, vai A tradição de Benevides que dá um show Novo Oriental Novo Oriental Do som que a galera dá valor Dois, 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 dois Dois. Dois, 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 duas O Conso Deixa-me Dois, dois, dois ли Mengão, o consagrado Esse velho DJ Nildo agita a multidão Tocando só sucesso pra galera no salão Da vigia pro Pará, ele toca em todo estado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Um, dois, bora oriental, bora oriental Olha o sonorietal aí, ó A tradição de Benefides que dá um show A tradição de Benefides que dá um show Ele é ozinho do som, ozinho da mixagem DJ Alice é você que comanda na cidade Ele é ozinho do som, ozinho da mixagem O som da força máxima que vai se ligar pra você curtir Vamos lá Os aninhos aí da banda pita é som com a gente Tá curtindo o som do oriental hoje, legal E a gente detonação Ele é do pop, é do pop, é do pop, som DJ Alice é você que comanda o som Reggae é do pop, é do pop, som DJ Alice é você que comanda o som Sempre assim A união perfeita entre o homem e máquina E aí, aí DJ Ricardo e Novo Oriental Sempre juntinhos Pra você se ligar, vamos lá Sensacional Agora curtindo Essa é a força máxima, legal gente, valeu, muito obrigado Finalzinho de festa E a gente, como certeza, agradece a cada um de vocês que esteve com a gente Curtindo essa festa maravilhosa Um abraço do Ricardo Saudade E aqui fica a minha última, valeu, obrigado A união perfeita entre o homem e máquina É DJ Ricardo e Novo Oriental DJ Ricardo e Novo Oriental A dupla sensacional A união perfeita entre o homem e máquina